Tô aqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolê lindo, sol topado Lembrei do rolê domingo passado Ai, cê lembra, nem nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer outro vaqueiro Depois dá soltar o dedo só por causa dela Ai, eu peço o tempo inteiro e até bato o desespero Que sou eu sem ela Eu gosto quando ela em casa me abraça Na caminhonete segurada a mão Até o radar tirou uma foto Se eu tivesse de modo não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Ai, mas nós inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Ai, mas inventava outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé E bota na pegada, nem morrendo chegara E aí, você desce, já na Limpina, Pernambuco Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o rolê do sol papado Lembrei do rolê do domingo passado Ai, você lembra bem que nada é impossível Tudo é inisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível pra não ser, olha pra mim Eu gosto assim, tá pra nascer Outro raqueiro, piscotar, sentar o dedo Sobre nas janelas, vem lá Ai, eu penso nele inteiro E até março de visível que sou eu sem ela Eu gosto de camela em casa Me abraçar na caminhonete, segurar minha mão Mas até o radar tirou uma foto Se não tivesse de moto, não pegava não Hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventava outro rolê A gente tem dinheiro só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vê o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventava outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Nós inventava outro rolê O jeito de viver só com amor e fé Pois vê o sol nascer, passa o que cê quiser Legenda Adriana Zanotto